Olá para você que acompanha o Portal Norte de notícias. Na última sexta-feira um oficial de justiça foi agredido por um suposto advogado ao cumprir o mandato de busca e apreensão de um carro no bairro Cidade Nova. A vítima Raimundo Bonfim, que é oficial de justiça e que foi agredido, falou com nossa equipe e esclareceu detalhes do que aconteceu no dia. Ele também explica sobre os riscos da profissão que não tem acompanhamento da polícia e por isso uma tragédia pode acontecer nesse meio tempo. Além disso, os oficiais de justiça, apesar de terem uma profissão de risco, não tem porte de arma de fogo permitido, nem mesmo para intimidar no caso de possíveis agressões. Bom, estava encarregado de uma diligência de busca e apreensão do veículo, a dona Edna, do qual se encontrava uma filha dela, me dirigia até o local onde os ferros depositaram do banco irresponsável de localizar o carro, me indicaram, fui até lá, me deparei com o senhor Richard, lá, alegando que não iria entregar o carro. Eu falei para ele que era funcionado dessa maneira, que era uma ordem vicial e ele disse que o carro era do irmão dele, que iria ligar para o irmão. De repente ele entrou na residência e voltou com uma senhora, se não me engano o nome é Marley, e ela acostava do carro, do veículo. Abriu o carro, quando o fiel depositário pediu, ó, entre dentro do carro e ela dizendo que ia entregar o carro em outro local. Segui os dois e, para minha grata surpresa, de repente, na rua 75, na cidade nova, o carro parado, uma discussão dos dois, quando o fiel depositário do banco, o senhor Oliveira veio, pediu o carro, pediu que ele viesse. De repente, chega-se horrível, começa a agredir o rapaz. Tentei intervir, o qual até tem escoriações no braço, na hora da intervenção, para ele não agredir o senhor Oliveira. Ele parou no momento, quando eu saí do carro, ele disse que a culpa era minha, e eu disse, não, no momento, alguma culpa não é minha, porque eu estou cumprindo o devido cumprimento legal de morte inicial, e você está discutindo e tentou me agredir, onde eu me defendi, no caso, e onde acontece toda a agressão dele, tem escoriações no olho, inclusive. E eu só tentei me defender e, de repente, ele se evadiu do carro, e não consegui concluir a busca de atenção. Tentei acionar a polícia, infelizmente, o 190 não funcionou. Quando eu vi que não funcionou e o rapaz se evadiu, fui ao sexto DIP, fiz uma ocorrência, em seguida, fui fazer exames de corpo de delito. Agora, vou circunstanciar o juízo feito, a segunda vara cível, o corrido, para tomar as devidas providências legais, porque sempre, quase todo dia, o oficial de justiça é agredido, quando não é fisicamente, muito verbalmente. Somos tratados com o de respeito sempre no cumprimento do dever. Inclusive, uma colega, quase numa situação parecida com a minha, quase não era uma situação parecida com a minha, numa busca e apreensão, um certo cidadão colocou uma arma na cabeça dela, inclusive. Morremos risco todo santo dia. Quando saímos de casa, só saímos com a profissão de Deus, pedimos que nada aconteça. E dessa vez aconteceu, não aconteceu pior, graças a Deus, que o rapaz não estava armado, porque senão, com certeza, teria acontecido pior. Até o fechamento desta matéria, tentamos falar com o Sindicato dos Oficiais de Justiça para que explicasse se a forma de atuação feita pelo oficial Raimundo foi correta ou qual seria a mais adequada. Mas não obtivemos respostas. Em 2003, os Oficiais de Justiça perderam o direito de portar arma de fogo no exercício da função após a implantação da Lei do Desarmamento. Agora, para obter o corte, devem seguir os mesmos procedimentos como os de qualquer cidadão comum. Acompanhe mais detalhes sobre esta notícia clicando no link abaixo. Eu sou Senna Monique, do Portal Norte de Notícias.